Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise aqui da Cirela, comentar o resultado da Cirela, operação de construção civil conhecida pela alta renda, está também com média renda em Minha Casa Minha Vida, nada para observar aqui, está o resultado sólido no trimestre novamente, mesmo em trimestre sazonalmente mais fraco no setor, que é o primeiro trimestre, forte consistência na entrega como sempre, a reforma tributária, pelo comentado pela gestão, a princípio vem com efeito negativo no consolidado para a operação, está negativo para alta renda e positivo para baixa renda, a gente tem aqui muito mais foco no alta renda, então acaba sendo negativo quando a gente pensa a longo prazo, está ainda com muito a ser discutido e nada que afete a tese de investimento, uma vez que a aplicação efetiva da reforma tributária vai ser feita em trocentos anos, é longuíssimo prazo, preocupação zero. A abertura da estrutura assinada na tela, para ou pause, como disse, nada que chame a atenção, a evolução do preço desde a última análise na tela na sequência, uma queda considerável, muito espaço para evolução, descasado completamente do que a operação vem entregando, no do Diligence Básico a gente vê lançamentos com abertura por segmento e geografia à esquerda, e na direita excluindo as permutas com crescimento ano contra ano e redução trimestre contra trimestre. Passando a vendas, a gente vê abertura também por segmento e geografia na esquerda da tela, está mostrando ali cada pedaço para onde é que vai, o crescimento ano contra ano e redução trimestre contra trimestre, excluindo permutas. Venda sobre oferta com forte evolução versus trimestre anterior, quando a gente olha ali o analisado. Na venda da safra atual, elevação de nível desde o primeiro trimestre de 2023, a gente vê que eles vão vendendo a safra colocada a mercado cada vez mais, está atingindo aí 53%, o que é bem positivo para a operação. Estoques totais com redução relevante versus o trimestre anterior, mesmo com forte nível de lançamentos, ainda que mais baixo do que o trimestre anterior. E estoques prontos com forte redução, 11% de redução, a entrega virtualmente zero no trimestre, então isso aí acaba auxiliando a questão da gente ter uma redução no estoque pronto. Passando ao operacional financeiro, a gente vê a receita líquida com crescimento de 23% versus o mesmo período do ano passado, 8% de queda versus o trimestre anterior, está sob uma base forte, margem bruta de 31,4% com melhoria versus o mesmo período do ano passado e queda redução versus o trimestre anterior e em nível robusto ainda assim. Então, lucro líquido com um crescimento de 63%, agressivo, versus o mesmo período do ano passado e 8% versus o trimestre anterior, mesmo tendo um menor nível de operação ainda. Em R$ 267 milhões, com evolução da margem chegando, se não me engano, nos 17%, sobre uma base sólida, como dito, sobre uma base que já vinha crescente consistentemente. A alavancagem muito controlada, hoje em 8,8% dívida líquida sobre patrimônio líquido, então nada que chame a atenção, uma redução considerável de 2 pontos percentuais versus o trimestre anterior e o caixa enorme, a geração de caixa ajustada em R$ 95 milhões, pontualmente mais positiva e sem continuidade esperada. Então, eles não esperam ficar continuando gerando caixa constantemente dado no momento que a gente vive no setor. A minha posição está aqui do lado, tranquila com a operação, preço extremamente descontado, resultados robustos mesmo em momento pressionado, bem posicionado para continuar performando como vem fazendo, mesmo com cenário menos positivo, com inflexão no macro, ainda indicando melhoria nesse cenário progressivamente. E dúvida? Dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mesa do Bolso opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão! Tchau! Tchau!